A Organização Integrar Saúde e Fisioterapia localizada na moderníssima avenida Tancredo Neves dispõe de espaços adequados e disponibilizados para eventos marcantes, a exemplo de cursos e palestras que necessitam de uma infraestrutura profissionalizada. Nós do Metanoia documentamos mais um evento marcante da Organização Integrar. A Integrar tem como slogan que é o seu maior patrimônio é o conhecimento dos nossos alunos. Então a nossa proposta é trazer cursos dentro da área de saúde que possam agregar valor à formação desses alunos, pois sabemos que o conteúdo dado na faculdade é de extrema importância, mas eles precisam se especializar, buscar novas formas de conhecimento e os cursos de extensão que a Integrar hoje fornece são cursos de extrema qualidade, com profissionais extremamente capacitados, com um grande diferencial. Nossos profissionais todos atuam no hospital, são profissionais ativos, inseridos no mercado de trabalho e isso faz com que nós possamos correlacionar a teoria com a prática e a prática que nós vivenciamos no nosso hospital. A estrutura da Integrar é uma estrutura que proporciona um conforto maior para os alunos e nisso facilita até o aprendizado, que nós, quando viemos para cá, nós nos sentimos em casa, nos sentimos acolhidos pela equipe e essa estrutura, de certa forma, ajuda a nós estarmos dando uma sequência no nosso aprendizado. As aulas são didáticas e tudo o que eles passam para a gente, na prática que acontece lá no hospital Ananeri, fica tudo mais claro. Diante do paciente, a gente sabe como agir diante do paciente, discutir, inclusive com os próprios fisioterapeutas de plantão. Então, o interessante é que, durante as aulas, nós alunos também nos mostremos interessados e perguntem e tirem as dúvidas, porque os professores estão sempre dispostos a nos ajudar. Nós temos o nosso site, que é o integraronline.com.br, que é um portal do conhecimento, onde, além das propagandas dos nossos cursos, que não é só o curso de ventilação mecânica que hoje foi visto aqui, nós temos curso de fisiologia respiratória, fisiopatologia, curso de UTI em pediatria e, além dos cursos voltados para a fisioterapia, a Integrar é uma empresa voltada para a saúde. Então, a nossa proposta é criar eventos para que nós possamos ter outras áreas da saúde aqui no nosso espaço, em prol do conhecimento. Além disso, nós temos hoje essa parceria com o Metanoia, que nos dá uma visibilidade muito grande, isso é muito importante para nós, e no nosso espaço também há a possibilidade de outros profissionais de qualquer área vir a fazer a locação, pois nós locamos nossas salas para cursos de qualquer área que ele possa vir a utilizar o nosso espaço com qualidade, conforto, um bom atendimento. A infraestrutura da Organização Integrar Saúde e Fisioterapia está localizada exatamente no coração da moderníssima Avenida Tancredo Neves.